Vai fazer o concurso do TJ de São Paulo e está sofrendo com a matemática? Se a resposta for sim, fica comigo nesse vídeo ao final que eu vou te mostrar como sair do zero e gabaritar matemática em apenas 7 semanas no TJ de São Paulo. Opa, eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui nessa aula onde eu vou te mostrar como gabaritar matemática no TJ de São Paulo e assim passar muito mais rápido. Mas você deve estar pensando assim, mas Renato, será que... Mas isso é possível, Renato? Logo eu, um zero à esquerda em matemática? Galera, é totalmente possível. E nos últimos anos, nós estamos vivenciando nossos alunos saindo do zero, gabaritando matemática e passando o TJ de São Paulo mais rápido. Mas isso só é possível porque eles têm acesso à tríade do método MPP, como a Yasmin teve. Olha o caso da Yasmin, que legal. Eu saí de duas reprovações, vou deixar só a tela. Eu saí de duas reprovações para ser aprovada com 90% de acertos no TJ de São Paulo usando o método MPP. Yasmin, aluna do grupo dos 5%. E isso nos dá a certeza de que o nosso método é capaz de fazer você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Eu vou te mostrar aqui ele. E você deve estar pensando nesse exato momento. Mas, Renato, cara, beleza. O que é essa tríade do método MPP que fez a Yasmin passar com 90% dos acertos? Galera, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar matemática no TJ de São Paulo em apenas 7 semanas e conquistar sua vaga no TJ de São Paulo, como a Yasmin. E mandar essa foto maravilhosa para a gente. E agora, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. E por que eu vou te mostrar antes da gente começar o passo a passo, a resolver as questões? Porque, a partir de agora, você vai usar isso a vida inteira. As três técnicas são as seguintes. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Isso mesmo, você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Cara, uma vez que você consegue interpretar o problema, você tem, no mínimo, 50% dele na sua mão. Show de bola? A segunda técnica é a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você faz, estuda, revisa, exercita. Estuda, revisa, exercita. Assim, você aprende a resolver os problemas muito mais rápido usando o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80. Aqui é onde você vai na prática. 20% do nosso curso é na teoria e 80% na prática. Só para você ter ideia, no nosso curso, para o TJ de São Paulo, completo de matemática e raciocínio lógico, só de questões de Avunesp, no curso de exercícios, nós resolvemos mais de 500 em vídeo com vocês. O curso todo tem mais de 1.500 mil questões resolvidas em vídeo. Com isso, você tem tudo o que precisa para destravar a sua aprovação. Chega de você ficar de fora do TJ de São Paulo, porque não mandou bem nas 16 questões de matemática e raciocínio lógico. E agora, você deve estar pensando, beleza, mas como interpretar mesmo na prática as questões? Basta usar o método dos 50. Vamos lá? Ó, questão que caiu no último concurso do TJ de São Paulo. Vamos interpretar, vem comigo. A partir de agora, você sempre vai começar o problema usando o quê? O método dos 50. O que é o método dos 50, galera? Sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. O PIX é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa. Já que, em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Sublinhar aí. Sublinhar para interpretar, mas sublinhar é o que é importante, tá bom? Então, considerando o valor movimentado em 2019, pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Esse método não adianta nada. Gente, é sublinhar para interpretar. Eu sublinhei, não sublinhei? Sublinhei 1,8 trilhão, que é o total, e 0,1%. Ou seja, o problema é de porcentagem. Tá aí, ó. Interpretei. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tá lá a porcentagem. Beleza? Interpretei. Então, o primeiro passo, a gente já deu rumo ao gabarito, que é o quê? Aprender a interpretar. Então, vamos lá. Interpretei. Aí você vai pensar, pá, beleza, Renato, eu interpretei. Mas como resolver as questões? Basta usar a técnica R. Ó, vou colar aqui. A gente já conseguiu interpretar, correto? Né, dos 50% de porcentagem. Interpretei. Agora vem a técnica R. O que diz a técnica R? Porcentagem, ainda mais que ele quer calcular 0,1% de um valor, né? Ele quer calcular 0,1% de 1,8 trilhão de reais. Então, porcentagem, calcula. Calcula. Calcula essa porcentagem, eu vou te ensinar aqui. Tá legal? E agora a gente vai resolver. Olha só. Deixa eu fazer minha divisória aqui, pra ficar lindo. Vamos lá. Ó, primeira coisa. 1,8 trilhão de reais. Cara, muita gente se enrola todo, porque não sabe fazer, passar isso pra 0. Galera, pensa nisso. Mil. Ó, vamos botar os 0. Mil. Eu tenho três 0s atrás. Milhão, eu vou ter 6 0s atrás. Bilhão, eu vou ter 9 casas, né? 9 casas, no caso. Bilhão. Trilhão, eu vou ter quantos pra trás dele? Quantas casas pra trás dele? 9, é 12 casas, tá? Então, ó, mil são 3 casas pra trás, né? Eu botei 0 pra representar. Milhão, são 6 casas pra trás. Bilhão, são 9. E trilhão, são 12 casas pra trás. Se eu tenho 1,8 trilhão, isso daqui na real é 1, né? 1, bota o pontinho, e ó, 12 casas pra trás. O 8 vai tá aqui, vai completar as 3, ó, já tem 3, 6, 9, 12. Isso que é 1,8 trilhão de reais. E nós queremos encontrar 0,1% de 1 trilhão e 800 milhões, tá bom? É isso daqui, ó. Vamos lá, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Eu quero encontrar isso aqui. E aí, galera? Pra encontrar, pega a visão, pra encontrar a porcentagem de qualquer valor, você vai olhar se tem dois zeros. Ah, Renato tem muito zero. Beleza, mas tu só precisa de dois. Então, o que você faz? Sempre faça isso, se tiver dois zeros. Corta dois zeros e multiplica. Multiplica quem? 0,1 por esse valor. Como eu multiplico 0,1 vezes esse valor que sobrou? Vamos botar aqui o valor que sobrou, 0,1, vezes esse valor que sobrou, 1, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um zero, né? Como eu multiplico? Cara, é simples. O zero, ele tem o poder de empurrar a vírgula pra frente. Então, ó, um zero aqui, empurra a vírgula pra frente. E aí, você faz um vezes esse monstro. Um vezes esse monstro é 1, 800, 3, 6. Show de bola. Agora, essa é a minha resposta. Mas você vai ficar pensando o quê, galera? Vai ficar pensando o quê? Nisso. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Galera, olha pra cá. Você acabou de ver, ó. Quantas casas tem pra trás? 3, 6, 9. Com 9 casas é bilhão. Então, isso é 1,8 bilhão. Isso é 1,8 bilhão. 1,8 bilhão. Gabarito, letra, é 1,8 bilhão de reais. Show de bola? Questão simples, mas tu se enrola todo. Dá pra ir mais rápido? Dá. Olha só. Sempre que você for calcular 0,1% de qualquer valor, é só voltar 3 casas. Nesse caso, você iria fazer o quê? Você iria cortar 3 zeros direto. Você iria cortar esses 3 zeros aqui. E aí já cairia em quê? 1,8 bilhão. Já cairia direto. Beleza? 0,1% é só voltar 3 casos. Como tem muito zero, voltar 3 casos é a mesma coisa de cortar 3 zeros. Você corta esses 3 zeros aqui e já cai direto no resultado. Olha como é mais rápido. Eu te ensinei a fazer o jeito pra qualquer percentual. Mas no caso específico de 0,1, você pode fazer isso que eu te falei. Beleza? Show de bola, né? Questão de porcentagem. Calculamos. Vou sair daqui pra deixar o som. O som é mole. Só a tela. E vamos fazer essa daqui, ó. Outra questão que caiu na prova TJ de São Paulo 2017. Vamos lá. Ó, método dos 50. Sublinhar para interpretar. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Vem comigo. Vamos lá. Fazer aqui minha divisória. Pluf. Simbora. Ó, os preços de venda de um mesmo produto nas lojas XYZ são números inteiros representados respectivamente por XYZ. Sabe-se o quê? X mais Y é 200. X mais Z é 150. Y mais Z é 190. A razão X sobre Y é? Aí você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus, Renato. Eu não sei quem é X, quem é Y, quem é Z. Isso é um problema. Matou. Interpretou. É. Por que interpretou? Porque isso daqui é exatamente isso que você falou. É um problema. O que é um problema? É um probleminha do primeiro grau. Agora, vamos lá. Técnica R, como é que você resolve o problema? Pra resolver um problema, a gente sempre usa o método TTA. Mas, nesse caso, o problema já está pronto ali. Então, a gente vai usar o quê? Nesse caso, como tem 3 ali, eu vou te falar. Soma tudo. O que é isso? Soma tudo. A técnica do soma tudo. Deixa eu te falar. Família, deixa eu sair daqui. Toda vez, ó, você tem X mais Y igual a 200. Você tem X mais Z igual a 150. E você tem Y mais Z igual a 190. Aí, ele quer a razão de X sobre Y. Ele quer essa razão. X sobre Y é o que ele quer. Ele quer achar exatamente isso aqui. Aí, você, o que você vai fazer? Anota aí o que eu vou falar. Toda vez que você tiver 3 equações... Você tiver 3 valores, né? 3 letras, vamos dizer assim. 3 letras. E 3 equações onde você soma 2 delas. Repara, você tem 3 letras e 3 equações onde você soma 2 delas. Né? Sempre está somando 2 delas. Você vai usar a técnica do soma tudo. O que é a técnica do soma tudo? Olha pra cá. A técnica do soma tudo é isso aqui, ó. Você vai somar todas as equações. Você vai somar todas as equações. Quando você soma todas as equações, você soma letra com letra de um lado. X mais X vai dar o quê? 2X. Depois, o Y mais esse Y, né? Não aparece mais. 2Y mais Z mais E, que dá o quê? 2Z. Igual 200 mais 150 mais 190, que dá 540. Show de bola. Ah, legal, Renato. Somei aí. Cara, acabou de somar. Repara que você tem 2, 2, 2, 540. Cara, você vai dividir todos esses números por 2. Se ali fosse 3, 3, 3, 540, você ia dividir todo mundo por 3. 4, 4, 4, 4, 4 por 4. Nesse caso, é 2. E nesse soma tudo aí sempre vai ser 2, tá? E aí você fica com X mais Y mais E igual a 270. Maravilha! Cheguei a esse valor. Ai, meu Deus, Renato, tá bom, mas e agora o que eu faço? Veja bem quem você quer encontrar. Você quer encontrar o X e o Y, né? Então, vamos lá. Vamos encontrar o X. Pega a visão que tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai encontrar o X rapidinho. Encontrar o X. Bora lá encontrar o X. Vem comigo encontrar o X. Galera, eu quero encontrar o X. Se eu sei o valor de Y mais E, olha pra cá. Vou até trazer pra cá. X mais Y mais E igual a 270. Cara, eu quero encontrar o X. Cara, se eu souber o valor de Y mais E, eu acho o X. Opa! Eu sei o valor de Y mais E. Quanto é Y mais E? 190. Então, eu vou pegar esse carinha aqui. 190. E vou substituir exatamente aqui, ó. Que é Y mais E. Então, vai ficar com uma brincadeira. X mais 190 igual a 200. Deixa eu apagar aqui. Igual a 270. Maravilha! Deixa eu botar aqui. Igual a 270. 190 está somando. Vai pra lá o quê? Diminuindo. Então, o X é 270 menos 190. Quanto dá 270 menos 190? Isso daí vai dar 80. Então, o valor do X é 80. Correto? 270 menos 190. 270 menos 190. Dá 80. E agora, Renato? Já achei o X. Eu tenho que encontrar o Y. Então, vamos lá. É encontrar... Olha que legal. É encontrar o Y. Vamos lá. Encontrar o Y. Vamos encontrar o Y. Cara, eu sei que... X mais Y mais E é igual a 270. Cara, eu quero encontrar o Y, não é? Poxa, se eu tiver X mais E, eu acho o Y. Se eu tiver X mais E, eu acho o Y. Opa! Eu tenho X mais E. Quanto é X mais E? 150. Então, esse daqui vai ficar Y mais 150 igual a 270. Acabou. 150 está somando. Vai pra lá diminuindo. Então, Y é 270 menos 150. Y vale 120. Show de bola. Esse é o valor do Y. 120. Agora, família, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? X sobre Y, não é? X. Quanto vale o X, galera? 80. Quanto vale o Y? 120. Maravilha. Ó, devemos simplificar de vez em quando ou sempre. 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 Você vai cortar o zero aqui de cara. Cortei o zero. E agora, você vai dividir de cima e embaixo. Vou dividir logo por 4. Se tu não ver 4, vai por 2. Vai devagar. Tá? Dentro do curso, a gente ensina a simplificar passo a passo. 8 por 4 é 2. 12 por 4 é 3. Então, X sobre Y dá o quê, galera? 2 terços. Qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória. Na letra D, 2 terços é meu gabarito. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou até botar aqui. Letra D, maravilhosa. Show? Então, ó. Questão, tipo de questão que sempre cai com problema. Essa veio direto, mas com essa resolução tu ganha tempo. Sério? Sério. Porque outras resoluções eu até mesmo já fiz. Demora muito, tá? Vamos para a próxima. Vou fazer mais uma. Ó. Vamos lá. Método dos 50. Ó, questãozinha. Tudo TJ de São Paulo, velho. Tudo TJ de São Paulo 2018. E assim, você tem que entender uma coisa. Para você ser aprovado no TJ de São Paulo, você tem que mandar bem na matemática e no raciocínio lógico. Por quê? A maioria dos concurseiros que vão fazer esse concurso, eles vão largar essas matérias. Eles vão literalmente comer as matérias de direito e tudo mais e deixar para lá. E o que isso vai acarretar? Mais uma reprovação. E aí você vai ter que esperar o próximo concurso para tentar a sorte de novo. Eu acho que chegou o momento de você sair desse ciclo vicioso e vir para o lado bom do mundo. Que é o lado onde você sabe da matemática. Eu não estou falando de se tornar um professor. Se interpretar e resolver as questões que você precisa para passar no TJ de São Paulo. Só isso. E você está vendo aqui que com esse método e com passo a passo aprofundado você consegue. Vamos lá. Alta da Amazônia, ato em inglês, é um projeto binacional, Brasil-Alemanha, que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amatã, o Amatã, a Torre Ato tem 325 metros de altura. Cara, tem número, eu vou subir A. E é a maior estrutura de pesquisa desse tipo de florestas trompicais do mundo. Aí está tudo aqui, né? Torre Ato, tudo mais. Está tudo no gráfico, né? Beleza. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo, né? A torre posicionada perpendicularmente ao solo. E admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre, esteja presa a torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de aqui. Vamos olhar a figura. Ele está falando a que tem 75 metros de distância. 75 metros de distância é essa aqui. Show? 75 é essa. Tá bom? Os cabos aí tensionados. Ele está falando do cabo. Aí ele fala que a altura em relação ao solo é 100. Ou seja, aqui 100 metros. Tá? E aí, o metro e cinquenta me diz o quê, galera? Me diz que é uma questão de Pitágoras, Tio Pit, Pitágoras. Teorema de Pitágoras, correto? Por que é teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo. E ele pediu esse ladinho aqui, que eu vou chamar de X, que é a hipotenusa. Então, problema de Pitágoras. Interpretei. Ai, meu Deus, Renato. Beleza, interpretei. Como é que eu faço a técnica R? Aí, lá no grupo dos 5%, eu ensino o macete do Pitágoras. A gente só usa dos Pitágoras. A gente só usa, tá? A gente só usa o Pitágoras, a formazinha do Pitágoras, em último caso. Eu vou trazer esse triângulo para cá, porque aí fica melhor para a gente ver. Beleza? Vou trazer esse triângulo para cá. Beleza. Aqui vale 75, né? E aqui vale 100 metros. Beleza? O que é o triângulo Pitágoras, pessoal? O que é que eu ensino? Cara, antes de você... Aqui é o X, né? Antes de você testar qualquer... Antes de você jogar o triângulo Pitágoras, que ele vai ser a nossa última arma, você deve testar os triângulos Pitagóricos. É especial esse daqui, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, que ele é o que mais cai. Porque, geralmente, geralmente, os problemas, eles usam esse triângulo, porque é mais fácil. Ué, mas aqui não está 3, 4, 5, Renato. Mas, com certeza, está um múltiplo dele. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele pegou esses números aqui, o 3 e o 4, e multiplica por alguém para chegar nesses valores. E aí, como é que eu ensino para os meus alunos? Olha para cá. É simples. Você vai pegar o 100 aqui, o 100, e vai dividir por 3. 100 dividido por 3 não dá exato. Não precisa nem continuar. Só que como a ordem aqui dos catetos tanto faz, eu vou ver o 4 antes de falar que não é. Vou dividir. Dá para dividir. 100 dividido por 4, isso daí dá 25. Beleza? Você pega e divide mesmo. 100 dividido por 4 dá 25. E aí, você guarda esse número. Você vai pegar o 75 e vai dividir pelo 3. Vai dividir pelo 3. Por quê? 3 e 4, né? Já foi o 4, foi o 3. E eu vou ver. Se essa conta aqui que eu vou fazer, que eu vou fazer 10,25 também, isso significa que ele pegou esse triângulo aqui e multiplicou todos os lados por 25. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, para você ganhar tempo, mas treinando, a gente tem o passo a passo dentro do curso. Cara, tu bate, teve aluno que falou, caramba, Renato, caiu 3, 4, 5, eu fiz em um segundo. Por que rápido? 75 dividido por 3 dá 25. Opa! Deu o mesmo valor. Não deu o mesmo valor? Vou até voltar aqui. Como deu o mesmo valor, 25 e 25, isso garante que, para chegar nesse triângulo aqui, ele pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou todos os seus lados por 25. Logo, o valor do x aqui vai ser 5 vezes 25, que dá 125 metros. Não fiz Pitágora, não sujei a prova, 125 metros, gabarito, letra E, marcou a vida da vitória. 125 metros. Show de bola? 125 metros. Deixa eu jogar isso para lá. Essas coisinhas para cá. para a gente falar aqui sobre isso, tá? Esse macete é sensacional. Mas, Renato, eu não entendi de onde veio 3, 4, 5. Aí tem que estar na tua mente. Passo a passo a gente ensina. Ó, fique com esse triângulo na mente. Catetos 3 e 4, potenusa 5. E faça isso. Pega aqui, ó, 100 dividido por 3 não dá exato. Mas como é cateto, eu tenho que testar o outro também, tá bom? Bom, dividiu por 1 não deu certo, dividi por outro, se achar um valor, vamos que vamos. 100 dividido por 4, 25. Agora eu vou pegar 75, vou dividir por 3, porque a ordem ali tanto faz, tá? Deu quanto isso? Deu 25 também. Se der o mesmo valor, garante que ele pegou esse triângulo, catetos 3, 4, 5, e multiplicou todos os seus lados por 25. Logo, a hipotenusa vai ser o lado que tá faltando, que é 5, vezes o 25. Ou seja, 125 metros. Acabou, zero trauma, matou a questão. Choro de bola. Cara, esse macete, os alunos amam, 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 amam. E assim, nessa aula aqui que a gente tá chegando a 24 minutos, onde eu fiz 3 questões de provas anteriores, inclusive na prova vai ter 6 questões, isso aqui é basicamente a metade. Isso daqui eu te mostrei que você é capaz com as técnicas que nós ensinamos pra você chegar muito mais rápido. Mas se você quer realmente sair do zero e gabaritar essa prova, ficar pronto pra gabaritar essa prova em apenas 7 semanas, nós preparamos um curso com passo a passo a profundidade de todas essas técnicas que eu já acabei de te ensinar. E se você quer continuar conosco, continua nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar o curso que faz você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas como a Yasmin fez, que é o nosso curso pro TJ São Paulo de Matemática e Raciológica. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter um módulo de Matemática Básica, porque é do zero ao gabarito, do básico ao avançado. Se você não tem base nenhuma, não tem problema, a gente te dá aqui nesse curso. É do básico mesmo, a gente vai te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem aula. Depois você vai ter o módulo de Matemática pro concurso TJ São Paulo completo, toda a teoria que precisa, toda a rota de estudos com método MPP pra você aprender muito mais rápido. Depois o módulo de Raciocínio Lógico pro concurso TJ São Paulo, tudo o que tu precisa com toda a rota de estudos. Se eu tiver alguma dúvida, Renato, como é que eu faço? Não tem problema, aqui no nosso curso você tem o suporte da dúvida do aluno, ele fica abaixo de cada questão. Inclusive tem uma aula na introdução ao curso, onde eu te ensino como usar o suporte da dúvida do aluno, pro que é, pro que não é. Te ensino como usar o cronograma, que eu já vou falar. E além disso, você vai ter, bônus 1, curso de exercícios da VUNESP, centro de treinamento de prova, a gente resolve prova na íntegra da VUNESP. Bônus 2, curso de exercícios da VUNESP, exercícios separados por assuntos da VUNESP. Inclusive estamos atualizando, tá? Esse, mas não tá no momento, você vai ver lá dentro do curso, no cronograma, que tem o momento certo pra você ir pra lá, tá? Você vai ter 14 simulados da VUNESP, focado. Vai ter um curso de centro de treinamento de provas de português da VUNESP. Vai ter também um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico no TJ de São Paulo em apenas, opa, tô na frente, em apenas 7 semanas. Isso daqui é a cereja do bolo. O que é o cronograma? Do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico no TJ de São Paulo em apenas 7 semanas. Cara, a gente vai te falar tudo que tu tem. Dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Dia 4, estuda isso. Dia 5, estuda isso. Semana por semana, quais aulas você deve seguir e qual é a sequência. É o teu GPS, é a tua rota pra você sair do zero ao gabaritar. Exatamente isso. Por isso que eu falei, não tá na hora de exercício. Chegou lá, quero fazer exercício. Não, segue a rota, segue o cronograma. Tu vai sair do zero ao gabaritar, vai ter hora de fazer simulado, vai ter hora de fazer curso de exercício. Então, é sensacional. E além disso, nós vamos te dar mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando o preço de 6 meses de acesso só. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Daí é só fazer essa continha aqui de padaria. Soma todo mundo. Soma todos esses valores. Que o seu investimento vai ser de 1.953. Meu Deus, Renato. Apesar de saber que no primeiro salário, que é quase 6 mil reais líquido, você já recupera tudo isso, nós vamos te dar um desconto se você comprar hoje. E de 1.953 vai sair por apenas, apenas, 12 vezes de 30 e 72. Isso mesmo. Se você comprar hoje, esse é o investimento. Você bota no cartão de crédito e tem 12 vezes de 30 e 72 aqui no cartão de crédito. Se você comprar à vista, eu ainda te dou mais um desconto. Sai a 297 à vista. E à vista, você, além do cartão de crédito, pode pagar no boleto à vista também. Dá para parcelar em menos? Dá. Só na hora lá, você pegar e selecionar na hora da compra. Para comprar é muito simples. Clica aqui embaixo, tá? Acessa a página e clica em comprar o curso. Joga os seus dados, crie o seu cadastro no site, bota os dados do cartão e eu estou te aguardando nas aulas. Ou se comprar no boleto, tá? Eu estou te aguardando nas aulas, beleza? Mas olha só, aproveita, porque hoje, esse é o investimento hoje, pode ser que amanhã não esteja. Ou quando você for decidir comprar, o valor tenha mudado. Você vai falar, eu quero aquele valor. Não, a gente está te falando. Esse é o desconto de hoje. Porque o valor do curso é esse. Choribola com tudo que você tem. E assim, você não vai precisar de outro curso de matemática raciológica. Esse curso tem tudo que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Choribola? Eu sei que você comprou aquele curso com todas as matérias e está sofrendo com matemática raciológica. Então, chegou a hora de vir para a luz. Beleza? Te vejo lá na aula, nas aulas do curso. Beleza? Lá no grupo do 5%. Família, se você curtiu esse like, já deixa o teu like aí. Se você curtiu esse like, se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like. Se não está inscrito no canal, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Tá legal? Foi um prazer te ajudar, te mostrar que é capaz sim de sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Eu te vejo nas aulas do curso. Um grande beijo e até as aulas do curso. Valeu!